Oi gente, compartilhar com vocês, tá chegando o Natal e tá chegando o Copa do Mundo também Então a gente já se prepara, já vai lavando os enfeites Eu ia lavar ontem, só que eu tinha passado mal e eu lavei hoje Aqui a mesa de enfeites, de bolinhas, como vocês podem ver aqui de casa Papai Noel, outro Papai Noel que tá estrela, os cachecóis Tudo aqui, que é da nossa ervinha Aqui, lavei as coisas de Copa do Mundo, como vocês podem ver Vuvuzelas, bandeiras E aqui tá as arvinhas, tanto da casinha quanto a arvinha de casa A arvinha branca Aqui tá os enfeites da casinha, como vocês podem ver, eu lavei tudo também E lá no varal, tem coisas de Natal, tem toquinho de Natal, chapéuzinho de Copa do Mundo E é isso